Aí galera, o pessoal falou que caçambeiro não toma banho, aí ó. Aí ó galera, mostra aí ó. É o novo meio. E o capacete? É, você tá doido. E 0800, galera. Aí ó, é o mió de bom. E aí ó, toma banho sim, galera. Aí toma aí ó. É muita água, não é?